Em sua edição de número 41, a Malhação de Judas na Vila Liberdade teve mais uma vez como um dos organizadores o Sr. Milton, que prepara tudo com muito carinho para fazer da tradição uma grande festa, principalmente para as crianças. E começou como uma brincadeira, era um boneco de pano e depois foi melhorando, foi começando a dar bala, dar isso e depois fomos melhorando, cada ano vai melhorando. Palhaços, pau de sebo, distribuição de doces, refrigerantes e lanches. E todo ano é assim. Aproximadamente 500 pessoas esperam ansiosamente para malhar o Judas no sábado de Aleluia. Cristiane veio pela primeira vez com a família. Passar para as crianças, que realmente eles têm que estar cientes do que um pouco, né, do que está acontecendo na política, é uma forma leve de punição do que eles fizeram e estão fazendo de errado. Os fogos anunciaram a hora de malhar o Judas. O boneco foi destruído em poucos minutos, simbolizando a morte de Judas. Porém, a brincadeira nos dias de hoje é usada para chamar a atenção da população em relação ao cenário político do país. Este ano, o Judas escolhido foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esse personagem a gente junta aí uma meia dúzia que trabalha na festa e escolhe, né? Existe, eu acho que agora na lista, mais de quase 200 personagens que daria para colocar ali. Agora, os jogadores melhores que são os melhores jogos do Brasil!